Lembrando que essas cartas são fictícias, mas eu espero que você esteja sentado, porque ela vai te causar um sentimento estranho, tá? Macaco branco, escute isso. Macaco negro manda censurar faladores profissionais sobre o escândalo do grande cabeção Lidra. A situação está se complicando para o macaco negro, diz o macaco branco. Diz o macaco branco. Agora, os setores estão exigindo um tranca-rabo do macaco negro, exigindo. Os faladores profissionais estão exigindo um tranca-rabo do macaco negro. Pela primeira vez, o macaco negro está acuado por um grande movimento. Pode, sim, tornar-se realidade. Eu duvido. Um dos dois lados podem se unir para pressionar o homem do pão de queijo, para que tome uma ação inédita, que eu também duvido. Os fiscais já analisam com descaso o grande reino do sul do Gambá e, principalmente, o PP, o Ardido. E algumas denúncias e até de extorsão por parte dele vem correndo os bastidores. Metade do prometido pelos dois não foi encaminhado ao reino. Mas a justiça internarniana de fora, de Narnia, pressiona o macaco negro e envia à Liga da Justiça detalhes sobre tudo o que está acontecendo em Narnia do Sul e, principalmente, de suas atitudes, que têm alertado, sim, outras autoridades de outros reinos, o qual ainda não sabemos o motivo. Liga da Justiça entrega folhas secas importantes vindas de outros cidadãos narnianos que podem, sim, acelerar uma sanção contra a árvore de Narnia. E parte de algum poder que ainda também deixou para trás informações exigidas pela árvore internarniana. Algo, de fato, está acontecendo. E quem está avisando está lá dentro. E temos que fazer agora é simplesmente observar, pois os sinais já começam a acontecer. Scarface O vacarrém é condenado por estar se agarrando em algo que não é dele e por ter peneirado milhos por 15 anos. E garante, para quem quiser ouvir, que fez tudo com o aval do gambá. Ele disse Na minha época, já ouvia falar dele, principalmente, muitos peneiradores que trabalhavam com ele. Ficaram ricos da noite para o dia. E garanto, tinha o aval do gambá e de toda a cúpula. Peneirou muitos milhos para gravatas do Partido dos Ratos e dos Penudos. E empresas da família do gambá, entre outros gravatas, o qual eu lembro muito bem. Pois, muitas vezes, algumas das finanças milísticas passavam por nossas patas. O escândalo bateu na Grande Casa do Norte e na Inter Corvos. Recebi hoje essa notícia de uma pessoa que está lá. E tem me informado tudo. O ex-guardador de baldes do Partido dos Ratos está atuando dentro da Petro Ratos. E é uma catástrofe na empresa. Já está sendo dada como certa, principalmente, por investidores e acionistas que já procuraram seus defensores. Ventos nos contaram também que o mesmo tem colocado o gambá na parede. E a cúpula do Partido dos Ratos com chantagem, o qual no passado foi avisado pelo poste quando seu nome, Vakar, foi ventilado para atuar com o gambá. O mesmo dentro de uma coerência política disse, abre aspas, A casa vai cair, pois você está jogando fora quem não deveria, fecha aspas. O gambá não ouviu, e agora a árvore é tua, pois tem que colocar um boi de piranha, mesmo que ele entregue alguém do sistema narniano. Sombra do Scarface. Vazamentos de um possível encontro, que de fato sim aconteceu, pode trazer o pelicano de volta ao jogo e livrar o negociador do curso. Até onde eu posso contar, abre aspas, não estraga a articulação que foi feita, fecha aspas, é que o pacto pode estar acontecendo. A jogada de mestre, que foi a única solução, e eu tenho que admitir, foi mesmo. Pode trazer de volta uma política esquecida em Nárnia, mas que pode sim colocar uma disputa pessoal em jogo. Embora eu não confie nessa pessoa, e nós da articulação temos que jogar uma ficha, pelo menos para ver se ela volta. Tropico do macaco negro, pode unir os dois lados para um tranca-rabo. E agora a pressão é contra o homem pão de queijo. Ela é praticamente inevitável. Hoje, em nosso café da manhã, não se falava em outro assunto, principalmente o mesmo que tenta sair do cenário pela esquerda, mas não vai conseguir. A situação é delicada para não dizer grave, mas pelicano tem que fechar a boca no momento certo, para que cadeado consiga agir e entregar todo mundo, ainda que dá tempo por causa das novas festas. secretária. Nessa manhã, ventos nos contam que vazamento de uma operação de forças inimigas pode estar ajudando os pássaros e alertando autoridades internarnianas. A bomba que foi dada na internet foi confirmada por pássaros de asas douradas que procuraram o chuchu para sinalizar o tal alerta. Gravata de altíssima estirpe que conhecemos e sempre estão aqui dizem que tal vazamento foi impressionante. Obrigado. E que sim, a internet é uma ferramenta invencível. Nas internas, aqui, o que se comenta nos corredores foi que tal relato em horas por um apresentador da internet se confirmam principalmente nos detalhes, na riqueza dos detalhes. Recebemos também novas ameaças hoje pela manhã, principalmente do Itamaraki. E as ameaças vêm, por incrível que pareça, da cúpula dos ratos, que em voz alta disse para nós, abre aspas, impossível detalhes serem vazados, principalmente na riqueza deles. Principalmente em questão de horas. Não podemos acreditar mais em ninguém aqui. E cabeças vão rolar. Escutir isso. Escutir isso. Escutir isso. Escutir isso. O fantasma assombra os ratos. O fantasma voltou. As paredes têm ouvidos. Atrás da porta se ouve. Nós sabemos o que vocês falaram naquela sala fechada, porque o fantasma, ele estava lá. Ninguém se esconde do fantasma em Nânia Central. ouve-se barulhos de correntes arrastadas, de portas rangendo, de vento nas janelas. E ele é o fantasma que ninguém vê. Ninguém sabe. Ninguém entende, ninguém conhece, mas ele sempre estará lá para informar todo o povo narniano sobre tudo que acontece. e ninguém está protegido de nada. As ameaças vêm por incrível que pareça da cúpula dos ratos. Quem em voz alta disse para nós, impossível, detalhes serem vazados principalmente na riqueza deles e principalmente em questão de horas. Não podemos acreditar mais em ninguém aqui. Cabeças vão rolar, não é possível. eu não consigo acreditar até agora. E falei para o meu assistente, tudo está vazando em questão de tempo. Tudo está saindo na internet. Temos que avaliar isso com calma. Mais uma vez eu vou dizer, não é possível. Algum fantasma escute isso, escute isso, você cidadão narniano. O que o chefe dos ratos disse, ele disse, algum fantasma deve estar saindo da parede, pois toda a informação se confirma. Hahahaha Vocês não podem se esconder de nós, ah, tarada, não estamos de olho em vocês. Fantasma está colado. Correios iluminados. Fantasma corvístico também está lá. Uma reunião às escuras no galho íntimo do macaco negro com um jantar com o Valparaíso. pode trazer surpresas. Segundo um corvo oculto. Um corvo oculto, o qual tem um contato imediato de terceiro gal. Valparaíso saiu insatisfeito do seu encontro. repassou detalhes para alguém da sua confiança no seu espelho narniano. E o que ele pode ouvir era que abre aspas podemos voltar ao jogo, fecha aspas. Mais nada. Ventos nos contaram que macaco negro pode recuar de ações talvez por ter recebido nesse encontro folhas secas privilegiadas de sua situação perante as águias. Valparaíso pode sim ter feito uma proposta a qual deixa a imagem de um grande macaco negro um pouco melhor perante os faladores profissionais e o reino de Nárnia. Notícia vazada de últimas horas pode ter salvado os pássaros esquecidos do norte. Ventos nos contaram que o podre e a terra da Shakira já sabem do monitoramento de Nárnia do norte é um efeito colateral e gambá será acuado na sua volta. Hoje devido a tais vazamentos corvísticos corvos de altíssima estirpe principalmente do alto comando dos corvais se reuniram em alguns corvais e formou um corvo pontual não caído em pé pontuais quando afirmo que os mesmos passaram e graslaram para o fantasma e disseram abre aspas os vazamentos são algo sério e até onde podemos apurar todas as vírgulas se confirmam não é possível fazemos brincadeiras nas internas corvo também brinca irmão os corvos também brincam nas internas mas essa brincadeira pode estar sendo real sim há um fantasma eu diria um fantasminha legal que vive assombrando os corvais e principalmente levando daqui as informações que não poderiam ser levadas porém temos que admitir alguém está jogando pedra ou um pedregulho no vidro de quem não poderia temos que lavar as nossas asas diz o corvo se afastem de tal assombração pois com o tempo o fantasma explorar tudo mas disse o grande corvo na reunião corvística escute isso mas tenho que admitir o que está sendo errado pode ser quem sabe o certo